Fala pessoal, hoje eu vou estar ensinando aí um processo bem simples de resolver um probleminha que está acontecendo nos usuários de Windows 10 e Windows 8, eu ainda não vi nenhum relato do Windows 7, mas acredito que até no 8.1 está acontecendo um probleminha chamado administrador interno, não foi possível abrir esse aplicativo. Nesse print que eu tinha visto na internet foi do Filmes e TV, no caso que eu vi uns caras reclamando foi do internet Edgly, Edgly eu acho que fala assim, então eu vou estar ensinando um processo bem simples para você estar fazendo, para estar consertando esse erro aí de administrador interno. Primeiramente ainda vai estar indo no Regedit, então vamos embora lá, segura a tecla do Windows IR, vai abrir o executar, ou se vocês acharem melhor vocês podem estar pesquisando executar aqui, na barra inicial, abriu, vai vir escrevendo Regedit, dá um enter aí, aceito como administrador, vai estar localizando a chave, chavinha, deixa eu me lembrar, corrente use machine, abriu ela, vamos para o software, abriu o software, vamos estar procurando Microsoft, lá embaixo, opa, nem tão baixo né, Microsoft, abriu Microsoft, vem Windows, lá embaixo, agora vai ser, Windows, Windows, se a gente tiver um pouco, muito rápido aí, vocês pausam o vídeo, vai acompanhando aos poucos os passos, Windows, abriu o Windows, vamos corrente version, corrente version, abriu ele aqui, vamos em Policies, vamos embaixo, Policies, abriu Policies, vamos em Sistema, Sistema, é Sistema, aqui em cima, em Sistema, vai estar modificando, Eula, esse aqui ó, Eula não, E-na-be-lua, essa chavinha aqui, nós vamos estar dando um duplo clique, e selecionando, um, dando um enter aqui, no caso de vocês, se não tiver, nenhuma chavinha, escrito, Ena-be-lua, aqui, vocês vai vir, novo, adicionar, chave, dependendo do seu sistema, 32 ou 64, você escreve o valor, escreve o mesmo nome, que vai estar aqui, com as letrinhas maiúsculas, maiúsculas, minúsculas, minúsculas, e, coloca o valor 1, após isso, pode fechar aqui, normalmente, e reiniciar a sua máquina, e tentar abrir o aplicativo lá, que eu acredito, que esteja consertado, o seu probleminha, se caso não, deu certo, mesmo assim, vocês vai estar aí, deixando um comentário aí, ou tentando entrar em contato aí, pelo Skype, que vai estar na descrição do vídeo, que eu vou estar entrando, entrando em contato com a mais Crossofter lá, e, ajudando vocês a consertar esse probleminha, se gostou do vídeo aí, deixe seu like, comenta aí, se não deu certo, se deu certo, comenta também, dá o seu like aí, para ajudar, e, até o próximo vídeo aí, pessoal, fui!